Tranquilo pessoal? Neste tutorial eu vou ensinar você a como resetar a sua Smart TV Filco. Assim que você resetar, a sua TV voltará às configurações de fábrica. Esta restauração pode corrigir alguns erros que esteja acontecendo com a sua Smart TV. Como lentidão em acessar algumas funções normais no seu aparelho. Limpará também os dados de cachê, que nada mais é que os resíduos que os aplicativos deixam para trás na hora da instalação. São muitos os benefícios da restauração de fábrica, mas eu não vou citar todos para o vídeo não ficar muito comprido. Então vamos lá! Com a tela da sua Smart TV na tela inicial, iremos em configurar. Em configurar, desceremos em rede. Damos o OK em rede. Seremos direcionado para esta nova guia. Onde vamos descer aqui embaixo em redefinir. OK, basta dar um OK em redefinir. Aqui temos duas opções. A opção que queremos é a de baixo aqui, a segunda, redefinir. Ali já está escrito que vai apagar todos os dados da nossa TV. É importante que você saiba que esta restauração apagará todos os dados da sua Smart TV. Tanto como senha de Wi-Fi, conta do Google, aplicativos que você tenha baixado, fotos e também músicas. Após a restauração, você terá que colocar os seus dados novamente, assim como a conta do Google, senha do Wi-Fi e baixar os aplicativos que você gosta. Agora, sabendo disto, basta clicar em redefinir. Fazendo isso, a sua Smart TV voltará ao padrão de fábrica. Aguarde que ela se reinicialize e volte aos padrões normais. Está OK pessoal, eu não vou fazer na minha porque eu já fiz esta semana, mas espero que eu tenha ajudado vocês. Se inscreva no canal, deixe o seu like e tudo de bom!